Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês informações aqui sobre as micro-retíficas, a minha experiência com a micro-retífica, a minha história com essa máquina e tem muita gente querendo trabalhar com luminária de PVC, mas não tem experiência nenhuma com a máquina, que não conhece, não sabe qual comprar, qual é melhor, qual é mais indicada para fazer luminária de PVC. Então nesse vídeo eu vou passar essas orientações para você e vou contar um pouco da história que eu tenho com essas máquinas. Então aqui há cinco anos atrás, quando eu comecei a fazer luminária de PVC, eu também não conhecia nada sobre máquinas, sobre as micro-retíficas. Então eu vi uma luminária na Leroy e eu gostei muito, então a partir disso eu quis fazer luminária de PVC e eu queria ensinar também, fazer um vídeo, um canal ensinando fazer luminária de PVC. Só que eu procurei no YouTube informações como fazer luminárias, como fazer do começo ao fim e naquela época não tinha nenhum vídeo, não tinha nada, só tinha vídeo de canais vendendo o curso e vendendo moldes e não tinha mais nada, nenhum canal ensinando nada, nada e então eu queria fazer esse canal para me explicar como que faz uma luminária do início ao fim, ensinar como faz a base, como faz a instalação elétrica, como que faz os desenhos no cano de PVC, a coroa, tudo. Então era uma aula do início ao fim, uma aula bem explicada, muito detalhada, uma aula rica em detalhes, coisa que ninguém fazia na época. Então, como eu não entendia nada, eu fui comprar a minha primeira micro-retífica e aí eu decidi comprar essa micro-retífica, a Dexter Pau, 135 watts, estava baratinho na época, e na época também tinha a Dremel 3000. Então, ainda bem que eu não comprei essa Dremel 3000, depois eu vou explicar mais para vocês, porque ela é bem fraquinha, então ela é bem fraquinha para fazer luminária de PVC. Então, eu decidi comprar essa Dexter Pau 135 watts, porque era mais barata e eu acreditei, eu acreditava que estava comprando uma máquina boa. Então, eu decidi comprar. Então, chegando em casa, eu fiz até um unboxing e fiz o tutorial dela, mostrando na maior empolgação, maior velocidade e achando que estava comprando uma máquina muito boa e, na realidade, essa máquina era muito ruim, era muito... era horrível. É uma máquina que ela é fraca, muito fraca e ela tem bastante ruído, ela tem muito ruído, faz bastante barulho. E ela vinha aqui também com esse cabo extensor, vinha também com os acessórios, bastante acessórios. Então, eu achei que estava comprando uma excelente máquina. E esse cabo que vem nela também é um cabo horrível, é um cabo muito ruim. Depois eu vou contar mais sobre o cabo para vocês. Então, praticamente, quem for comprar uma micro-retífica, não compra essa Dexter 135 watts. Então, veja bem, é a 135 watts que eu estou falando aqui. Então, foi a primeira micro-retífica que eu comprei e eu não indico a ninguém, porque é uma micro-retífica muito ruim. Aí, vinham os manuais, tinha os acessórios. Acessórios também não é muito ruim, dá para usar. Vinha bastante acessórios. Então, é uma máquina que eu não indico. É uma máquina que... a primeira máquina que eu tive, eu achei que ia fazer bastante vídeos com ela, bastantes tutoriais. Mas, vai vendo. Então, é uma máquina aí bonita. E vem os acessórios. E vem esse cabo aqui. Está mostrando o cabo da maior alegria. E esse cabo, ele é muito ruim. Assim, eu indico não usar esse cabo, porque ele é bem perigoso. Ele estraga muito fácil. E eu tive um acidente com esse cabo. E eu, a partir disso, nunca mais usei esse cabo. Se eu for usar, só uso da Dremium. Então, aí, eu estava na maior alegria. Fui fazendo meus vídeos tutoriais, as videoaulas, ensinando. Só que, deu uma semana, a máquina pifou. Ela pifou, não ligava mais. Olhei se eram os carvãozinhos, não era. Olhei se era o botão de liga e desliga, não era. Então, ela pifou. Aí, eu fui trocar. Fui trocar na Leroy Merlin. Aí, troquei. E lá, eles me ofereceram se eu queria pegar outra máquina, já que essa estava muito fraca e estragava à toa. Aí, eu falei, então, quero uma outra que seja melhor, nem que eu pague a mais por isso. Aí, me indicaram a Dremium. A Dremium 4.000. Na época, ela estava bem cara e ela é uma máquina bem cara, hoje em dia também. Mas, cinco anos atrás, ela estava bem cara. Ela estava R$ 500,00 e R$ 550,00. Então, ela estava com um preço bem salgado. Mas, eu falei, se é uma máquina boa, uma máquina potente, então, eu vou levar. O importante é uma máquina boa para fazer os vídeos. Então, aí, eu comprei essa Dremium 4.000, na maior felicidade, na maior alegria. Então, achei que estava levando uma ótima máquina. Na realidade, ela é uma ótima máquina. Mas, para fazer luminária de PVC, eu não indico. Por quê? Porque ela tem um sério problema com pó. O pó entra dentro dela, dentro da ventilação dela e começa a estragar ela. E essa máquina, apesar dela ter garantia, garantia de um ano, eu prefiro nem usar a garantia, porque a máquina, ela estraga muito rápido com pó. Então, quem vai comprar essa máquina para fazer luminária, eu já falo que essa máquina não é indicada para fazer luminária de PVC. Você vai comprar e vai ter problema. E eu tive problema. Eu comprei e, em uma semana, ela estragou. E aqui, o cabo que eu estava falando, é o cabo da Dremium. Esse cabo, ele é de excelente qualidade. Apesar de ser bem caro, se você for comprar avulso, ele é bem caro, mas é o melhor que tem. E eu indico você usar ele. Então, a máquina, eu fui usar na maior alegria. Fui fazer os rebaixos. Então, estava aí na maior empolgação para fazer os vídeos. Agora eu estou usando uma máquina cara, uma máquina boa. E deu uma semana, a máquina pifou. Estragou, não ligava mais. E eu pensei, não vou abrir essa máquina, porque ela é cara. E depois a assistência técnica vai falar que eu abri ela e aí não vai me dar garantia. Então, levei para trocar. Eu levei na loja e falei, essa máquina estragou. Eu não quero mais dessa, eu quero outra máquina, de outra marca. Aí, me indicaram a Dexter Power. A Dexter Power 150 watts. Então, aí, trouxe essa máquina e pensei, ah, será que vou ter problema de novo? Mas aí, eu fui e dei uma segunda chance para a Dexter. Porque a primeira, que era 135 watts, era horrível. Agora, vamos ver essa como que é. Então, é uma máquina que veio com uma maleta bonita. Veio com a máquina. Ela é uma máquina bem bonita. Tem as cores bonita. Tem um design muito bonito, que eu gostei muito. É emborrachada. Tem três metros de cabo. Então, vem aí os manuais. E lembrando que a Dremel 4000, o cabo dela é dois metros. Então, o cabo da Dexter, ela tem três metros. Então, isso é uma coisa importante. E ela veio aqui com os acessórios, 60 acessórios e o cabo. Agora, esse cabo é horrível. Não use esse cabo, porque é um cabo que não dura muito. Ele pode causar acidente. Inclusive, eu tive um acidente com esse cabo, que eu estava usando ele. E ele rebentou do nada. Rebentou e ele começou a girar e, com isso, quase acertou meu olho. Então, quase que eu tive problema com esse cabo. Então, nunca mais eu uso esse cabo. Eu uso, se for só o da Dremel. Que, apesar de ser um cabo caro, é um cabo que tem confiança, um cabo bom, um cabo profissional. Então, se você for usar um cabo, o uso da Dremel. Então, aí é uma micro-retivo que vai de 10 mil rotações por minuto a 35 mil rotações por minuto. É uma máquina bem potente. Ela é 150 watts. E é uma máquina que eu gostei e vou falar mais sobre ela. Então, apesar de estar com o pé atrás, se a máquina era boa ou não, porque eu tive problema com a 135 watts. Eu tive uma surpresa com essa máquina. Então, essa máquina, eu achei ela excelente. Faz cinco anos que eu uso essa máquina. Nunca tive problema. E, se acabar o motorzinho, o carvãozinho dela, você pode comprar no Mercado Livre ou levar na Leroy Merlin, que eles trocam a máquina para você. Então, independente do que ela tenha, eles trocam para você se acabar o carvão. É só você levar a nota fiscal. Então, eu tive muita surpresa com essa máquina. Essa máquina é excelente. Eu só tenho boas palavras com ela. A única coisa que não presta nessa máquina é o cabo. O cabo extensor. Então, a partir disso, eu comprei outras máquinas para testar. Para ver se eu achava outra máquina que fosse boa, igual a Dexter Power. Então, aqui eu comprei a Hammer. Testei a Hammer. A Hammer eu não gostei. A Hammer é bem fraquinha. Ela também tem esse cabo que é horrível. É um cabo muito ruim. Então, é uma máquina que eu achei fraca. Mas você consegue fazer trabalhos com ela. Mas não pode forçar, porque ela é uma máquina bem fraquinha. E vem bastante acessórios nela. Vem, se não me engano, 30 acessórios. E é uma máquina que você consegue fazer os trabalhos, apesar de ela ser bem fraca e fazer bastante barulho. Então, é uma máquina que eu não indico. E aqui, também testei a Profield. Que é uma micro-retífica. Que eu pensei também que fosse uma máquina boa. Então, comecei a usar. Apesar que eu achava que é uma máquina boa. Mas é uma máquina bem fraquinha também. Então, é uma máquina chinesa. Apesar de que ela tem bastante acessórios. Vem uma letra bem legalzinha. Então, vem também o cabo que vem manuais. Vem os acessórios. Então, essa máquina Profield, ela parece muito com as outras máquinas. Com as outras máquinas chinesas. E eu achei bem fraquinha. E também testei também a Carrefour. A micro-retífica Carrefour. Que também eu achei muito fraquinha. Muito barulhenta. Ela veio com essa malitinha. Bem interessante. Então, é uma máquina até que é bonitinha. Mas só que ela é muito leve. E ela é bem fraquinha. Então, vem aí os acessórios. Vem o manual. No caso, essa não vem o cabo extensor. E... Então, aqui vem o cabo. O cabo dela é bem curtinho também. Dois metros. E é uma máquina que é bem fraquinha. Eu também não indico. E aqui... A máquina que me surpreendeu. A máquina que eu indico. Que é a Dexter Power 150 watts. É a máquina que eu estou usando até hoje. Nunca me deu problema. Já acabou o carvãozinho duas vezes. Eu levei na Leravenez. Trocaram para mim por outra máquina novinha. Então, é uma máquina que eu indico. Ela é potente. Ela é 150 watts. E uma coisa que eu oriento para vocês comprarem. É esse mandril aqui da Dremel. Para vocês não passarem raiva com acessórios. Porque vem uns acessórios menores. E vem uns acessórios mais grossos. Mais finos. Que geralmente não cabem na... Na... Na pinça aqui da micro retina. Então, é importante você ter um mandril. Ou... Um kit aqui de... Um kit aqui dessas pinças. Eu prefiro as pinças. Eu dou preferência para as pinças. Eu gosto mais de trabalhar com as pinças. Mas, se você quiser trabalhar com mandril. Você pode também. Então, aí uma máquina que eu indico. Que é a Dexter Power 150 watts. Uma máquina que... Nunca me deu problema. Uma máquina que... É potente. Eu faço meus trabalhos tranquila. É... Eu corto muito PVC com ela. E ela nunca deu problema. E... Quando... Se caso você não morar perto de uma Leroy Amelin. Você pode comprar os carvãozinhos na... No Mercado Livre. Tem uns carvãozinhos lá baratinho para você comprar. Então, é isso pessoal. A minha experiência com a micro retífica. Então, a melhor que eu encontrei foi a Dexter Power. Fica aí a dica para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Até a próxima... É... Dica. Ou vídeo para vocês. E me sigam no Instagram. Então, até o próximo vídeo.